Quando digo-se que sublinhei que não só não há perda, como há ganho do poder de compra, não é porque houvesse perda, porque os aumentos até ao final deste ano, entre o complemento que foi pago em outubro e a atualização de janeiro, não houve, foi tudo, todas as atualizações foram acima da inflação. Mas foi só porque não me esqueci também de tudo o que eu vi ao longo destes meses, porque ouvi dizer que havia truques, ouvi dizer que havia ilusões, ouvi até dizer que tinha havido corte das pensões. Ora, aquilo que fica claro é que não houve truque, não houve ilusão, não houve corte das pensões, tudo aquilo que as pessoas tinham direito receberam e até receberam o complemento de outubro que estava para além dessas medidas. Um dos maiores problemas do PSD é mesmo os portugueses saberem o que é que significa corte de pensões. O que significa corte de pensões foi algo que já ocorreu no nosso país. Era uma pessoa que recebia uma pensão, no mês seguinte receber menos do que a pensão que recebia. Uma pensão, uma pessoa que recebia 1.500 e que a seguir recebia 1.300. Teve um corte de 200 euros. As pessoas sabem o que é que significa um aumento de pensões. O que significa aumento de pensões é o que tem acontecido ininterruptamente desde 2016. Todos os anos as pensões têm aumentado relativamente ao mês anterior. Tchau. 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 Tchau.